Foi a nossa primeira filial, na época eu lembro assim que a ideia da filial de Guaíba surgiu numa conversa bem informal com o Freitas, que infelizmente hoje não está aí mais entre nós, mas foi um dos idealizadores da filial de Guaíba e nós entendíamos assim que o mercado, que o Rio Grande do Sul tinha um grande potencial e sempre teve aquela expectativa de que a indústria de celulose tinha a possibilidade de expansão. Poucas palavras foi isso, o fato de realmente a gente entender que existiu potencial na região, muito grande, porque o Paraná e Santa Catarina, a mecanização já vinha numa ascendente, que era bem visível e o Rio Grande do Sul não tinha por que ser diferente. Os donos da empresa, os donos da família Scott, que são os donos da Timber, que nos apoiaram nessa decisão e também acharam, entenderam que era a nossa primeira filial e que o Rio Grande do Sul era a melhor opção. A grande dificuldade era encontrar a pessoa que pudesse ser a viga-mestre, o pilar da nossa estrutura lá e viabilizar o nosso sucesso na região. E na época nós tínhamos essa pessoa, essa pessoa surgiu para nós, que era o Alex, e o Alex, nós conversamos com ele e ele topou o desafio. Eu comecei no setor florestal dentro das áreas da CMPC em 2001 com a Boyz e Cascade. Em 2009, a Timber estava se instalando, começando a se instalar no Rio Grande do Sul e tinha um contato ali com o Jobber e a gente, conversando ali, surgiu a oportunidade de vir para a Timber. Quando se começou a filial aqui no Rio Grande do Sul, em 2009, nós tínhamos duas salas, uma de seis por seis, as duas salas. Uma dessas salas era escritório, sala de reunião, e na outra sala era estoque de peça de cabeçote. No início, o funcionário era só eu, mas depois veio para o setor de peça mais uma pessoa. Então, hoje nós temos em torno de 3.500 metros quadrados de estrutura, estoque entre peças e produtos, que seria a escavadeira e foro-order, em torno de seis milhões. O início com a Timber se deu através de aquisição de cabeçotes e, posteriormente, com forwarders Ponce, com os Buffalo King. A parceria foi excelente, porque a Timber Forest, ela viu, ela participou e olhou de perto, viu as necessidades que nós tínhamos, em função do tipo de floresta que existia aqui na região. O pós-venda foi um fator, assim, que nos levou a ampliar o número de equipamentos e ter aquela segurança. Não é simplesmente uma relação comercial. Eu aprendi muito com a Timber. E eu notei desde o primeiro momento que eu fui visitado e que eu visitei a Timber, esse enganjamento para a parceria também. Um contrato para dar certo, ele tem que ter duas vias. E isso se encontra... também está no sangue da Timber Forest. Inicialmente, nós não tínhamos equipamentos da Timber, mas ainda por ela ser a primeira empresa que se instalar para dar suporte para cliente aqui no estado do Rio Grande do Sul, aí a gente até acabava comprando algumas peças que eram peças que serviam em outros equipamentos. Foi na licitação de 2014, quando nós começamos essa parceria lá em São Gabriel, quando a gente iniciou dois módulos de 100 mil metros de madeira, a gente apostou na Timber e foi ali que a gente começou. A máquina, melhor que for, tem que ter um acompanhamento e uma assistência. E a Timber, sempre que nós precisamos, não tem dia da semana, não tem horário, estão sempre à disposição para nos atender. A Timber Forest foi uma empresa que se mostrou bastante responsável na pós-venda, onde tinha um foco bastante direcionado para o cliente, onde nunca nos deixou empenhados. E é uma relação que continua até hoje, né? Então, isso já faz cinco anos que a gente está trabalhando direto com a Timber. O Gaúcho é um povo que tem algumas peculiaridades, né? É difícil você conquistar a confiança, né? Mas quando você conquista, isso é algo assim que realmente fica, né? Fica e existe uma reciprocidade. É um pessoal assim que realmente é companheiro, é um pessoal que... Eles buscam parceria e é uma característica, né? Eu também sou gaúcho, então faz parte. Mas hoje, para nós, com certeza, é uma região extremamente importante. É uma das regiões que a mecanização mais cresce no país. Parabenizar a Timber pelos 10 anos, mandar um abraço aos proprietários da empresa, a todos os seus funcionários. E eu acho que a gente está disposto a continuar com a parceria, a caminhar junto. E com a certeza de que futuramente esse nome terá o crescimento esperado e merecido. Porque eles só estão hoje desse tamanho, dessa forma e reconhecidos no mercado da forma que estão pelo empenho do time, todo ele, da Timber Força. Das empresas que a gente trabalha é que a gente tem a melhor relação. Uma por eles estarem aqui dentro do Rio Grande do Sul, fortemente atuando junto com o cliente. E a Timber, aqui no Rio Grande do Sul, tem o seu QG aqui dentro e ele preza muito o atendimento do cliente. Gostaria de deixar de mensagem que a gente agradece a oportunidade que a maioria dos clientes nos deu, a confiança que tem na gente. Agradecer a equipe também, porque ninguém faz nada sozinho. Hoje a Timber, nós estamos... evoluímos muito. Todo mundo que está aqui, a equipe toda evoluiu. E sem a equipe, nós não estaríamos onde estamos. E vamos continuar investindo e continuar ampliando isso junto com os clientes. Claro que o nosso sucesso depende do sucesso deles. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto